Sangue é um item essencial para salvar vidas e os estoques precisam se manter cheios para a realização de cirurgias e emergências. Por isso, o Hemocentro está convocando doadores para, antes de se vacinarem contra a febre amarela, doarem sangue. As pessoas que se vacinam contra a febre amarela não podem doar sangue durante 30 dias. Mas, para manter os estoques em dia e atender a população, a ideia é que os friburguenses doem sangue antes de se vacinar. Por isso, o Hemocentro vai funcionar em horário estendido até o dia 31 de março. De segunda a sexta-feira, a unidade funciona das 8 até as 4 da tarde para tentar atender a demanda. O doador de sangue precisa ter entre 16 e 65 anos, pesar no mínimo 50 quilos e evitar a alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2523-900.